Muitas pessoas desconhecem ou até mesmo não sabem o que realmente aconteceu com R.R. Soares e como ele chegou onde ele está. Como R.R. Soares se tornou um dos maiores líderes religiosos do Brasil. Será que ele é mais um dos que usam a fé das pessoas para ganhar dinheiro? Olá meus irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É claro, se você está chegando aqui agora no canal, inscreva-se ativando o sininho das notificações e não esqueça de deixar o joinha para esse vídeo. Um dos missionários mais conhecidos do Brasil, seu nome é R.R. Soares, sua igreja, a Internacional da Graça de Deus. Está cheia de fiéis em busca de milagre. E quando o senhor começou a orar, eu comecei a ter esse movimento e minha mão voltou. Que coisa linda, Deus! Ele é um homem que dedica sua vida a restaurar milhares de pessoas do pecado, considerado por muitos um ungido de Deus. Como ministro da palavra de Deus, eu determino que o mal que está na sua vida seja desfeito agora. Ele é um homem muito calmo, sempre pacífico, de voz suave, que ensina seus seguidores. Mas seu comportamento gentil diante das câmaras não impediu esse religioso de se envolver em inúmeras controvérsias que só contribuíram para manchar sua carreira como curandeiro. Romildo Ribeiro Soares nasceu em 6 de dezembro de 1947 em Muniz Freire, no Espírito Santo. Filho de uma família muito pobre, com um pai pedreiro e uma mãe dona de casa. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1964, aos 16 anos, para viver com um tio. Trabalhou como vendedor de roupas, sapateiro e até engraxate nas ruas. Em 1968, aos 21 anos, começou a frequentar a Igreja Pentecostal Nova Vida de um pastor canadense e ficou fascinado pelo serviço a Jesus. Nesse mesmo ano, recusou uma bolsa de estudos para medicina no exterior para seguir Jesus. Em 1968, no grupo de jovens da Igreja, conheceu Maria Madalena Bezerra e seu irmão Edir Macedo. Romildo casou-se com a irmã de Edir Macedo e mais tarde tornou-se pastor. Em 1975, na Igreja Casa da Menção, Edir Macedo fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. Naquela época, Soares era líder da igreja e Edir, que foi consagrado pastor, era apenas o seu vice. Logo começaram os desentendimentos. Enquanto Edir Macedo queria expandir o ministério para os Estados Unidos, R.E.S. Soares queria expandir inicialmente no Brasil. Macedo ministrava libertação e prosperidade, enquanto Soares ministrava cura e evangelização. Em 1980, em uma reunião por votos, a escolha foi entre Edir Macedo ou R.E.S. Soares como líder. Infelizmente, R.E.S. Soares perdeu e teve que renunciar. Desconectado da Igreja Universal, R.E.S. Soares sufundou a sua própria igreja em 9 de junho de 1980, intitulada Igreja Internacional da Graça de Deus. Edir Macedo e R.E.S. Soares, apesar de serem parentes, poucos se falam até hoje. Amados, aí dá para ver que esses pastores têm a mesma mente angariar fortunas através do evangelho. Valdemiro saiu da Igreja Universal, R.E.S. da Igreja Universal, Edir Macedo, o líder, também sócio de R.E.S. Soares, praticamente. Vimos que tudo iniciou com o mesmo propósito. A Igreja Internacional da Graça de Deus inicialmente passou por várias dificuldades, mas cresceu muito e atualmente tem mais de 6 mil templos em todo o mundo, operando em mais de 190 países. Mas nem tudo são flores. R.E.S. Soares não é um dos religiosos que gosta de se envolver em controvérsias, mas mesmo assim se envolve. Uma das controvérsias que ganhou repercussão na mídia ocorreu em 2015, quando começou a circular nas redes sociais uma cópia de um recorte de jornal onde o pastor R.E.S. Soares prometia a cura da homossexualidade, a chamada cura gay. No anúncio, Soares afirma que a origem do distúrbio é espiritual e que tratou de muitas pessoas, tendo visto inúmeros casos de cura. O anúncio mostra que ele começou em 1987 com a cura de distúrbios gay, alcançando milhares de curas que supostamente afirma realizar. Outra controvérsia envolve a distribuição de um sabão milagroso que limpa como Jesus, vendido por R$35. O sabão prometia remover as manchas das almas dos pecadores, pois é. Você vai lavar as vestes do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe, seja lá de quem for. E eu tenho certeza que haverá transformação. Em 2018, R.E.S. Soares ficou indignado com o desfile no Rio de Janeiro, onde seu rosto apareceu em camisetas do grupo de carmelitas do bairro de Santa Tereza. Ele tentou reivindicar uma compensação pelo uso indevido de sua imagem, pedindo mais de R$47.000. R.E.S. Soares também é conhecido por suas declarações sobre o dízimo, afirmando que para ser salvo o crente precisa dizimar. Caso contrário, irá direto para o inferno. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá, 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 quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá o feto porque ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser. Porque recusaram a chamada de Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará o homem a Deus, em que te roubamos, diz-me a oferta. Ele questiona abertamente aqueles que não se dispõem a testemunhar curas em seu culto, chegando a pedir que Jesus devolva a doença àqueles que foram curados, mas não quiseram testemunhar. É claro, nós sabemos que essas curas e esses testemunhos fazem mais pessoas vir para a igreja dele. Em 2019, uma curiosidade começou a tomar conta do meio evangélico. O R.R. Soares, de repente, começou a apresentar o show da fé usando um boné. Várias teorias foram criadas para explicar o uso repetido do boné por R.R. Soares, incluindo a possibilidade de ele estar passando por um processo de quimioterapia e precisando esconder o cabelo que poderia estar caindo. Outras teorias incluem um voto religioso ou uma estratégia de marketing, já que o boné é vendido por R$29,90 na internet. O uso do boné dentro da igreja foi questionado, pois não é considerado um sinal de respeito pelo ambiente, além de não haver sol dentro da igreja. Está escrito na palavra, ai do homem que profetiza com a cabeça coberta. R.R. Soares é conhecido por sua voz mansa e maneira meiga nos serviços e na tela da TV. No entanto, em um culto realizado por sua igreja, ele pediu as pessoas que receberam a cura para levantar as mãos. Muitos fiéis levantaram as mãos. Mas tudo mudou quando o religioso pediu que pelo menos 10 fiéis que receberam a suposta cura fosse à frente da testemunha. Apenas duas pessoas se dispuseram a ir à frente, o que enfureceu R.R. Soares. Ele então pediu cinicamente que Jesus devolvesse a doença daqueles que foram curados, mas não quiseram testemunhar. Isso é um absurdo. Quem mais? Você não levantou o braço? Então vai pra lá, ué. Você não fala português, não? Vai lá, ué. Ora, puxa. Mas só tem duas. Ah, Jesus devolve a doença desse pessoal que levantou a mão? Ué, você não quer dar testemunha? Recebe de volta. Ué, cadê você? Você teve a história essa, pessoal? A pessoa disse, foi curado e não vem? Não, não é pra falar nada, irmão. Só quem foi curado que vem. Você ouve português, eu perguntei quem foi curado, levantou a mão, agora não vem. Parece que tá brincando com Deus. Então devolve, Jesus. R.R. Soares demonstrou irritação quando apenas duas pessoas se dispuseram a testemunhar. Questionando se os fiéis não estavam entendendo o que ele dizia. Ele chegou a pedir cinicamente que Jesus devolvesse a doença àqueles que foram curados, mas não quiseram testemunhar. Meu pai, senhor. Eu tô pensando que tô rabugento, mas não é, pessoal. Você tá falando pro mundo. Na internet, usuários começaram a chamar R.R. Soares de maçom. O que levou ele a responder furiosamente, negando qualquer envolvimento com a maçonaria e afirmando que ele apenas prega sobre Jesus de Nazaré. Deixa eu falar uma coisa séria com vocês. Passou-se um vídeo aí pelas mídias sociais dizendo que eu sou maçom. Quem falou isso tá com a verdade segundo ele, que é o Satanás. Eu não conheço maçonaria, eu nunca estive numa sessão maçônica, eu não quero saber disso. Eu só prego Jesus, Jesus de Nazaré. Então você pode ter certeza que você tá falando com um homem que olha nos seus olhos que desafia qualquer pessoa que um dia eu tenha ido sequer numa sessão maçom. Ele também amaldiçoou os criadores de notícias falsas e boatos na internet. E eu amarro o demônio que atua nessa pessoa criadora desse vídeo e de outros tantos que falam. Eu proíbo você continuar nessa pessoa e eu liberto ela em nome de Jesus Cristo. Durante a pandemia de Covid-19, R.R. Soares fez um apelo em seu programa de TV para que os fiéis transferissem dízimo e ofertas pela internet, já que os cultos presenciais estavam suspensos. Ele até deu instruções sobre como fazer as transferências online. Eu queria agora dar as nossas contas para os irmãos porque se estivessem nas igrejas, vocês fariam as suas ofertas. Entregariam o seu dízimo, mas não estou. E nem pode, porque ele tá proibido aí. Não é proibido, tá orientado a não sair de casa. Você pode transferir pela internet para as nossas contas. Agora, lembrando, se você não sabe fazer a transferência, um filho ou uma filha, uma pessoa pode fazer para você no computador. Mas eu não tenho conta. Quando eu recebo o meu, eu tiro e entrego em dinheiro. Mas pede essa pessoa para fazer na conta dele e você dá o dinheiro para ele, porque não tá podendo. R. R. Soares também prometeu um método supostamente preventivo contra a doença, ensinando uma oração para expulsar o coronavírus. Corona, sai daquela pessoa no hospital agora. Em nome de Jesus Cristo, vai embora. Acabou. A bênção chegou e todo o mal está desfeito. Em nome de Jesus Cristo. E você levanta os braços e diga obrigado. Se Jesus pode pegar a água e transformá-la em vinho da melhor qualidade, ele não pode pegar a água e transformá-la no medicamento da melhor qualidade, medicamento espiritual. E prepara o copo com água que chegou o momento agora. Ele apresentou 21 testemunhos registrados de pessoas que supostamente foram curadas da doença após tomar a água consagrada e receber sua oração. É do André Luiz de São Paulo. Ele conta que há duas semanas estava com sintomas do Covid-19. E após muitas orações aqui no programa com água consagrada, ele repetiu o exame e hoje está curado. Não tem mais nada. Ô amigo, eu não quero saber de tristeza, não. Eu quero saber de bênção, hein? Apesar de prometer curas milagrosas para seus seguidores no início da pandemia, R. R. Soares, aos 73 anos, foi infectado pelo coronavírus e hospitalizado. Com o nosso chefe, o missionário R. R. Soares, já está liberado aqui, ó. A todo mundo, felicidade de todos. Acabou de sair aqui recuperado. A felicidade geral e oração de todos. Obrigado, Jesus. Ele foi liberado do hospital após cinco dias. O programa Show da Fé, apresentado por R. R. Soares, é conhecido por testemunhos e histórias de superações, incluindo supostos milagres. No entanto, houve alegações de montagens de curas e testemunhos falsos. Um vídeo viral mostrou um homem testemunhando curas diferentes em várias transmissões de culto. O que foi, irmão? Conta pra mim. Há dois dias já contava dor de cabeça, com uma dor na nuca, e graças a Deus fui curado. Foi embora, glória a Deus. O que aconteceu aí, amigo? Eu não contava o braço na esquerda, entendeu? Uns três dias já, mas graças a Deus foi embora. Foi embora agora, glória a Deus. E você foi o que, amigo? Foi uma dor no pé da barriga e a pressão na cabeça. Você foi o que, amigo? Dor no peito. Ali foi o que, amigo? Dor no peito. Foi o que, amigo? Uma dor no peito. Você aí foi o que, amigo? Pressão na mente. Na mente, saiu. Isso. O que foi, amigo? O braço viado aqui do lado direito sumiu, graças a Deus. Sumiu agora. Amigo, o que aconteceu? Fui inframado. Fui curado. Desentreguei com a pressão muito a dor na mente. Foi uma perda no peito, né? Mas graças a Deus estou curado. Já tem dois dias já que eu estava com a dor aqui. Não fui na cana do braço aqui. Não saí. Fui curado. Fui curado no braço e eu vinha pra cá. Estava sentindo umas pontadas no peito, né? Mas graças a Deus estou curado. Pra onde? Graças a Deus. Foi a dor nos braços e a dor de cabeça. Foi a dor nos braços. O meu foi o joelho, né? Eu estava com a perna muito pesada. Não estava podendo nem dobrar. Uma mulher chamada aqui de Maria das Dores também apareceu várias vezes no programa, testemunhando diferentes curas. Foi a dor no pescoço, assim, no ombro. Saiu. Você foi o que, irmã? Pressão na nuca. Não podia nem virar o pescoço. Você foi o que, irmã? Eu estava com muita tristeza, pedi pro pastora pra mim e ele orou e graças a Deus eu estou melhor. A dor na nuca. Dona nuca. Passou graças a Deus. Passou a dor na nuca. A senhora foi o que? O branco? A dor na nuca. A dor na nuca. Esquecimento também. Amém. A senhora o que foi? A dor no ombro. Eu fui a dor no pescoço aqui, ó, e tomou o braço aqui. Uma tontura que me deu, abaixava a cabeça, levantava, parecia que eu ia cair. Dor no pescoço aqui, ó, não podia virar o pescoço, agora ia estar bem melhor. Dor no pescoço. Muita dor. Um ex-pastor da Igreja da Graça expressou uma visão diferente sobre os milagres relatados. Ele mencionou que muitas pessoas afirmam ter sido curadas na igreja, mas depois acabam morrendo da mesma doença. Segundo ele, é comum encontrar pessoas na igreja que dizem ter sido curadas, mas depois o mal retorna. Então muitas pessoas, aproveitando que o missionário está ali, querem mostrar que foram possivelmente curadas, entendeu? E se você for parar para analisar, conversar com a pessoa, eu conheci pessoas ali dentro que disseram para mim que foram curadas do câncer. Passou dois anos, a pessoa morreu de câncer. Então na igreja você encontra muito dessas pessoas, que dizem que foram curadas, daqui a pouco aquele mal volta. Não foram curadas mesmo. Apesar de estar envolvido em várias controvérsias, R.R. Soares continua pregando o evangelho de Jesus para todos. Mesmo a doença respiratória que o infectou, não conseguiu afastá-lo de seu trabalho evangelístico. Aos 76 anos de idade, ele está cheio de saúde e não pretende parar seu trabalho evangelístico. Segundo o site Guiano, a residência oficial de R.R. Soares fica no Rio de Janeiro, mas ele viaja muito e passa muito pouco tempo em sua grande casa. E uma pergunta eu quero fazer a todos vocês. R.R. Soares também usa a fé das pessoas para enriquecer? A questão de líderes religiosos como R.R. Soares, que usa a fé das pessoas para enriquecimento pessoal, é complexa e pode ser analisada sobre várias perspectivas, incluindo a bíblica. Do ponto de vista bíblico, há diversas passagens que podem ser relevantes para essa discussão. Pois, como está em Timóteo 6, onde diz assim, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, por cobiçarem dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso sugere, amados, que a busca excessiva por riqueza pode ser prejudicial à fé. E Jesus ensinou também que a liderança no reino de Deus é marcada pelo serviço, não pela dominação ou pelo enriquecimento pessoal. Em Marcos, capítulo 10, versículo 43, Jesus diz, Quem quiser tornar-se grande entre vós, será a vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, será escravo de todos. A Bíblia frequentemente enfatiza a importância de cuidar dos pobres e desfavorecidos. Pois nós percebemos que esses pastores e esses líderes religiosos arrancam dos pobres e não ajudam. E na palavra de Deus é bem claro, amados, que aqueles que são líderes, aqueles que pregam a palavra, devem servir e não ser servido. E nós percebemos que os líderes religiosos estão usando a sua posição principalmente para enriquecimento pessoal, à custa dos mais vulneráveis. Muitos, por não ter conhecimento, ou até mesmo por não ter uma sabedoria mediante a palavra de Deus, vão a essas igrejas em busca de uma cura, ou até mesmo um enriquecimento, uma prosperidade. E esses pastores são profissionais em pregar cura e também prosperidade material, enquanto vocês dão a eles o pouquinho que vocês têm. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, deixe o teu comentário a respeito desse assunto, inscreva-se aqui no canal, taca o dedo no joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.